Já de volta do nosso comercial, então agora vamos conversar com essa mulher que está lindíssima. Eu não sei, mas ela está no formol, eu acho, porque ela está cada vez mais linda. Ela viajou, ela foi no casamento do filho, né? Então ela sempre volta muito bonita e muito elegante. Tudo bem contigo? Ah, melhor agora! Você está muito linda de rosa. Ah, obrigada. Rosa combina comigo? Nossa, sapatinho rosa, vestido, o tom sobre tom. Eu tenho uma amiga que diz que rosa é a cor da alegria. Não, e eu acho também. Então, para vir te ver... Não é verdade. Né? Vem cheio de alegria. Não, mas eu sempre falo que a roupa colorida, ela é de alegria. Ela te ilumina. Sim. Ela te dá luz. Sim. Se você usa uma roupa muito apagadinha, ela te deixa apagadinha também. Então roupas coloridas eu gosto muito e combina muito com a gente, viu, Angela? Ah, eu fiz aquela experiência da cartela de cores lá, né? Então, eu também. E olha, a mudança é total. O que não está na tua palheta de cores que você lembra? É bege, os tons mais assim, né? Eu também não. Apagados. Preto e branco junto. Preto para mim não dá. Preto ou branco. Eu posso usar os dois, mas os dois juntos não. O branco fica legal para a gente. É, o meu tom, assim, da cartela é primavera brilhante. Então, imagina. Uh! Cor! Já perceberam tudo, né? Bastante cor. Angela, você foi para onde de férias? Agora, no Natal, eu fui para a Espanha e fui para a montanha, né? Eu queria muito passar o Natal na neve. E consegui. Consegui, dessa vez sim. Mas ela só olhou. Não, esquiar sem chance. Não tem coordenação para isso, não. É, porque eu sempre vejo assim, eu nunca fui, mas deve ser liso para caramba. Tem que ter um equilíbrio, né? Muito, muito liso. Principalmente na hora que já vai endurecendo, né? Que ela não está fofa mais, aí é pisar e escorregar. Daí da noce. Sim. Está melhor. Em terra firme mesmo, né? É, está bom. Para nós está ótimo. A gente só vendo, está bom. E daí o filho casou? O filho casou em julho. Em julho. Lá em Portugal, isso. E você foi lá agora? Para passar o Natal com eles. Isso. A filha também está para lá? Minha filha mora em Barcelona e meu filho mora em Guimarães, em Portugal. Então, os dois para lá já faz sete anos já. Você tem os dois, né? Só tenho os dois, sim. E longe dos filhos. Não deve ser fácil, né? Tem que ir de vez em quando. Não é fácil, não é bem assim. Porque sempre que ela quer ver os filhos, ela faz uma viagem linda, maravilhosa de sonhos. É muito bom. Viu? Acertei. Ângela, como que foi o encerramento para você do ano 2022 no colégio? Com a sua biblioteca itinerante. Como diz o Netinho da Mirma, a Biblioteca Andante. Andante. É isso mesmo. E andante, né? Nossa, ônibus. Eles falam ônibus que anda. Tem um monte de nome. A biblioteca que anda. Sim. E o legal é que a pessoa se apropria da biblioteca, né? Então, já dá esses nomes diferentes. Não é bom demais, né? É. A biblioteca é um projeto sensacional, né, Tamir? Você já visitou várias vezes, já fez entrevista dentro do ônibus comigo. Principalmente na hora que você conta as histórias. Então, né? E ela tem a equipe dela que conta histórias. Tem, tem. E o ano passado foi um tema bem legal, que foi lendas folclóricas. Então, a gente falou muito do Brasil. E apresentamos as coisas do Brasil, né? E valorizamos nosso folclórico. Coisas lindas. Lindas. Pontos lindos. Exatamente. E daí o teatro falava disso também, né? Então, foi muito bacana. As crianças amaram. A gente encerrou, assim, muita alegria, porque deu tudo certo. Muita criança, né, Tamir? Só a rede municipal, quase 10 mil crianças. Que passam pelo ônibus. Sim, 10 mil crianças. É muita criança. Então, você imagina. Tem escolas que a gente vai e tem 500 alunos, né? A gente fica três dias para todos poderem entrar, escolher um livro, fazer aquela leitura. E tem, como você sabe, a decoração do ônibus, que é temática. Então, nós temos uma floresta dentro do ônibus para as crianças entrarem e se sentirem ali na mata, com o saci, com o boto, sabe? Foi muito legal. Olha só, gente, que sonho. Foi muito legal. Ali é ousar a imaginação mesmo. Sim, sim. É engraçado que a gente encerra e pensa assim, caramba, foi tão legal esse ano. O que a gente vai fazer ano que vem para superar? Você sempre procura temas diferentes, lógico. Todo ano um tema novo. E daí a gente começa a fazer o tema novo e fica mais bonito que o ano passado. E sempre assim. Quando eu fiz o Maurício de Souza em 2017, que daí ele mandou um vídeo para a gente, foi uma coisa muito legal. Falei, gente, insuperável. Quem vai superar Maurício de Souza, Turma da Mônica? Impossível. Daí em 2018 a gente fez outro tema, e daí colocamos super-heróis, As Crianças Amaro e assim por diante, né? Sempre um tema novo, sempre sucesso, graças a Deus. Gente, eu não sei, mas eu sou apaixonada por desenho animado. Ah, eu adoro. Eu gosto, sério mesmo. Eu troco um desenho animado por qualquer outro filme. E daí quando você deixa o ônibus lá? Você falou que às vezes tem que deixar o ônibus lá três dias por motivo de ter muitas crianças. Muitas crianças. E para que todas elas tenham acesso à biblioteca. Sim. Porque muitas entram lá, escolhem o seu livro, vão para fora do ônibus, ali elas ficam lendo. Sim. E daí você deixa o ônibus ali ou você leva para o pátio? Não sei se fica na prefeitura, onde que fica. Nós temos um local agora que é o centro, que é a antiga escola evangélica. O ônibus fica ali. É um prédio agora das critérias de educação. Quando a escola comporta que o ônibus entre, ele fica lá. Como, por exemplo, a escola Paulo Freire. Fica três dias lá dentro do pátio. É, por ser um veículo grande. Sim. Não é qualquer escola que o portão é grande o suficiente para passar. Ou às vezes não cabe dentro da escola mesmo. Sim, sim. Agora, quando não, daí o motorista vai e busca o ônibus e leva lá para o centro. Daí ele fica lá quietinho, no outro dia de manhã leva de novo. Então é a nossa vida do ano inteiro, né? Por isso que a gente é itinerante. Um viajante. Olha, a gente anda e conheço todos os cantos dessa cidade. Às vezes a pessoa fala, ah, e tal bairro? Ah, lá tem escola tal. Porque a gente sabe tudo, né? Mas só fica aqui em Morama, não vai no município vizinho, coisa assim. Já fomos, Tamiria. Já fomos em Cruzeiro do Oeste, Autônia. Mas não dá tempo. Porque nós temos quase... Não consegue atender a demanda. Não dá. Nós temos quase 50 instituições. Antigamente até a gente fazia eventos. Às vezes as pessoas chamavam para o domingo, né? Um evento na igreja, no centro de ocesano. Mas daí, quando a gente faz um evento para um, a gente tem que fazer para todo mundo? Não posso dizer sim para um e para os outros, não. Verdade. E daí eu não conseguia atender todo mundo. Então, hoje a gente só vai na rede municipal mesmo. Se sobrar tempo, final do ano, a gente atende ofícios. Por exemplo, a Casa da Paz. A Silvia sempre manda ofício para a gente ir lá. Beijo, Silvia. Tudo de bom. Só uma vez a gente conseguiu ir. Porque lá tem que ir sábado também. Já tem isso. É, porque durante a semana já não dá. Então, Tamiria, as pessoas mandam ofício e a gente guarda o ofício. Se der tempo, a gente vai. Olha que bacana. Tá, tudo bem. E este ano, quais são os projetos? Já começou, não começou? Como está? Nós estamos na preparação agora, né? A gente está com um tema bem legal este ano. Você não começou a ir para essas escolas ainda? A expectativa é final de março. Ah! Decoração do ônibus para poder rodar, né? Nós vamos começar este ano lá no Parque Dom Pedro, com a escola doutora Ângela Moreira da Fonseca. Vocês vão começar por lá. Vamos começar lá. Lá é uma escola grande também. A gente fica de dois a três dias. Lá o ônibus fica dentro, que é uma escola que tem a possibilidade, né? Sim, que é o portão grande. E o nosso tema este ano é Griôs e contos africanos. E Griô é o contador de história africano. Então, ele é uma biblioteca viva. Ele que guarda todas as memórias do povo, das histórias, dos contos. E tem o Griô e tem a Griote, que seria a mulher. E ficou o nosso tema, Griôs e contos africanos. E a gente tem um Griô, um fantoche de um Griô, que ele vai contar a história. Daí a gente mistura um pouquinho o passado com o presente. A gente coloca um pouquinho de rede social, para as crianças ficarem mais ligadas. Porque eles estão nesse mundo agora, né? Do virtual. Então, a gente precisa mostrar o antigo, o que é bom e o que está vivendo agora. Então, a gente dá uma misturada. É bem interessante que o nosso Griô, o nosso contador de história, ele vai aparecer na rede social. Então, é meio maluco assim, mas dá certo. Agora, quando você, por exemplo, o tema, já vai começar assim? Sim. Você tem que estudar muito. Sim. Você tem que estudar, se inteirar dos assuntos, porque vem as perguntas, vem as dúvidas. E você tem que estar preparada. Tem toda uma preparação, eu digo, Tamir, de mais de um ano. Porque quando a gente está rodando com o tema, por exemplo, das lendas folclóricas, eu já tinha o tema pensado dos Griôs e contos africanos. E daí, a gente vai desenvolvendo. Porque quando a gente chega na escola, além do teatro, tem um texto que eu escrevo, que é original. A gente grava esse texto para os estagiários não ficarem muito cansados de ficarem falando duas vezes ao dia, né? O teatro. Porque a gente já fez muito isso. E decoramos o ônibus. Toda essa parte, nós deixamos sempre uma lembrança para a escola, que eu falo que é para lembrar da gente até o ano que vem. Então, tudo isso a gente vai fazendo durante o ano todo. E, desse tempo, a gente vai estudando. Eu vou vendo o que esse tema tem, as coisas que podem dar certo, que podem dar errado. Como, por exemplo, eu fiz Monteiro Lobato em 2012. Então, eu coloquei todo mundo para estudar Monteiro Lobato. Porque o Monteiro, ele é sensacional. Ele é o pai da literatura infantil, né? Só que ele tem uns pormenores que dão algumas encrencas, digamos assim, né? Por ele ser racista, porque ele era um homem do tempo dele. Naquela época, era. Ele era racista? Era, porque era um homem no tempo dele, né? Isso dá, às vezes, algumas coisas... Dá um estremecimento. Então, você tem que explicar, fazer esse recorte, que ele era um homem do tempo dele. Apesar dele ser racista, como eram todos os homens brancos naquela época, ele tem um conto incrível chamado Negrinha, que ele conta a dor de uma criança negra naquela época. Então, é isso que a gente tem que saber para estruturar a nossa visita numa escola. A gente não pode chegar simplesmente e o livro está lá para quem quiser pegar. A gente vai preparado para que seja uma experiência completa. Você tem que fazer toda uma introdução, você tem que estar preparado, porque o racismo, a maioria não aceita, né? Sim, até hoje. Então, por isso que você, como professora e contadora de história, tem que estar preparado. Sim. E quantos hoje estão compondo a tua equipe? Nós somos em quatro. Eu tenho um auxiliar, um braço direito, né? E tenho duas estagiárias, duas meninas que... Olha que legal, tá? Me diz, elas foram alunas da Biblioteca Itinerante. Elas entraram no ônibus para ler quando estavam lá no quinto ano, 2011, 2012, e hoje elas trabalham comigo. Nada melhor. Nossa, muito legal. Quando elas me contaram, eu não acreditei. Eu falava, meu Deus, quando esse ônibus chegava lá na escola, a gente ficava doido, de vontade de entrar. E hoje elas estão trabalhando comigo. Olha só, que lindo. Muito bonito. Muito legal. Quando você chega numa escola com ônibus, a sala de aula, não sei se é uma sala de aula, se você pega o primeiro ano, o segundo ano, o primário, né? Então, eles ficam o tempo todo com você. Durante aquele período de aula, três horas ou três horas e meia, vamos colocar, eles ficam o tempo todo, então, ali, com vocês. Quando a gente chega na escola, nós apresentamos o teatro para a escola toda. Então, é, assim, uma super apresentação. Então, se tiver 500 crianças, 500 assistem ao teatro. Mas, Sim, mas aonde que comporta tudo? No pátio, né? A gente coloca no pátio. E sempre coube tudo? Toda escola sempre cabe. Daí, depois, voltam todos para a sala. Voltam para a sala e a gente vai buscar na sala a turma que vai participar com a gente. Porque daí a gente faz brincadeiras com eles, né? Em cima do tema. Depois da brincadeira, que eles vão entrar no ônibus para pegar o livro. E daí a gente pega, por exemplo, o primeiro ano. Vou lá na sala, busco, levo, brinco, entro. Eles ficam ali, o tempo com a gente. Quando termina o tempo deles, é um barato, né? Que é a hora que eu falo, gente, terminou o tempo. Todo mundo fala, ah! Eu falo que eu sou o que eu mais gosto, né? Eles não querem sair. Daí a gente tem um suborno, né? Que eu brinco é um suborno, que é a bala. Daí a gente fala, ah, mas vamos sair para ganhar uma bala. Daí a gente dá duas balinhas para cada um e eles voltam para a sala. E daí é muito interessante, Tamires, que eles saem da sala, às vezes, pedem para beber água, para ir no banheiro, para ir lá dar uma olhadinha na gente, sabe? Eles chegam lá. Para dar uma espiadinha. Eles falam, mas você já veio, né? Não, não, tio, só vim tomar água, só vim tomar água. Ele foi lá dar uma voltinha e olhar a gente. Dá para ver como estava a situação. Porque eles gostam muito, né? Então é isso. A gente atende todo mundo com o teatro e depois uma turma por vez, para eles terem acesso ao ônibus. Agora eu vou fazer uma pergunta delicada. Ai, meu Deus. Responde, se quer. Você é remunerado para fazer isso? A tua equipe? Sim, sim. A prefeitura? Sim. Esse projeto é da prefeitura, né? É da Secretaria de Educação. Então eu era professora de sala. Quando eles criaram o projeto, eles me chamaram para coordenar. Então eu fui como professora concursada. E fiquei. Então sim, eu sou funcionária municipal. Você é uma funcionária municipal. E os teus colaboradores e a tua equipe também. Também. A minha, vamos dizer, braço direito, meu braço direito lá também. E as duas meninas que estão juntos são duas estagiárias. Que daí a prefeitura tem um programa grande de estágio, né? Então elas estão ali para aprender com a gente. Nos ajuda muito. Com certeza. Você consegue atender todas as escolas durante o ano? Da rede, sim. Não fica nenhum de fora? Não, nenhuma. E você tem, você é obrigada a atender todas? Não é questão de ser obrigada. É que o projeto é para a rede, né? É para as nossas crianças. Então vocês fazem o possível para que seja atendida. Por isso que eu te disse que os ofícios que o pessoal manda para nós, a gente guarda para o final. Então a gente tem de todas as escolas da rede municipal. Se sobrar tempo, final do ano, a gente atende. O ano passado o ônibus foi usado pela Fundação Cultural para levar o Papai Noel. Então o Papai Noel ficou nos distritos, ali no lago, dentro do ônibus da biblioteca. Daí a gente já não pôde atender ninguém mais depois que encerrou com as escolas municipais. E foi tão legal, Tamires, que as crianças entravam no ônibus para ver o Papai Noel e falaram assim, mas esse ônibus é da biblioteca. Eu quero os livros, se os livros estavam tampados, né? Porque ali era outro momento, né? Que gostoso essa sede pelo livro. Nossa, eu fico assim muito satisfeita que é a sementinha que a gente planta, né? É uma cultura maravilhosa. Então, 12 anos já que a gente está com esse projeto, né? Porque muita gente fala assim, ai, ler, ai, credo, me dá sono, ai, é cansativo. Ler a cultura. Nossa, ler é maravilhoso. Você viaja, você vai para todos os países que você nunca foi na vida, mas você vai na imaginação. E é tão gostoso quando você leu alguma coisa de um país, depois você vai, você fala, Nossa, eu li sobre isso aqui, não é legal? Verdade. É muito legal. É muito bom. Qual que foi o teu último livro? Que eu li, eu estou lendo agora um da Cassandra Clare, que é O Anjo Mecânico. Estou lendo agora. Estou lendo um outro no Kindle. Eu leio os três livros ao mesmo tempo. Você consegue se encontrar? Às vezes eu leio e falo, nossa, mas esse personagem não. Aquele personagem é do outro livro. Eu mereço. Eu sei que você tem uma sede muito grande, você tem paixão por leitura. E sempre você, os livros que você lê, você foi, alguém indicou para você ler esses livros ou você que escolhe? Muitas vezes, sim. Indicação? Sim, às vezes eu leio bastante, assim, eu procuro bastante indicação, né? Esse que eu estou lendo agora mesmo é a menina que trabalha comigo, que gosta de ler. É um romance de fantasia, né? Uma ficção de fantasia. E eu nunca tinha lido fantasia. Daí, quando eu fui viajar em julho, eu falei, gente, eu preciso de um livro para pôr no Kindle para eu ler no avião. Daí ela falou para mim, a Flange, a Corte de Espinhos e Rosas. Eu falei, mas como é? Ela falou, é uma ficção de fantasia e tal. E comecei a ler, adorei. E era uma coisa que, eu acho que se fosse para eu escolher sozinha, eu não escolheria para ler. E daí, gostei muito do livro. Então, agora eu estou lendo mais sobre isso também, né? Mas eu gosto de ler tudo, principalmente biografia também. Eles adoram ler biografia, adoram saber da vida da pessoa, o que ela viveu, o que ela fez, sabe? Ver que é gente igual a gente. Se está viva ainda, né? Se está entre a gente ou não. Sim. E a gente aprender com a vida dos outros também, né? Sempre um aprendizado. Não é? Você vê o que o outro venceu, né? Você fala, caramba, olha que vida. A gente, às vezes, vê, principalmente na celebridade, né? Você vê, você fala, nossa, parece uma vida tão perfeita. E ali atrás das câmeras, como é que é, né? É, bem assim. O que você gostaria de falar a respeito de 2023? Ai, eu gostaria de falar que vai ser um ano maravilhoso. Um ano abençoado, né? Muito colorido. Muito colorido. Muitas histórias. Nossa, que tenha muitas coisas boas. Vamos ver se eu consigo lançar o livro esse ano, que eu estou com o livro guardado já faz uns quatro anos para lançar. Você já lançou quatro? Eu tenho nove livros publicados. Nove. O último foi da Silvia, da Casa da Paz, né? Foi, foi. Então, tenho nove. Vamos ver se dá certo esse ano de eu lançar um de Crônicas novamente, né? O Papel Machia Amarelo, que eu estou prometendo faz tempo e não deu certo ainda. Estou com alguns projetos esse ano. Vamos ver. Tudo vai dar certo. Amém. Para nós. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para os pais e para todas as crianças maravilhosas que acompanham a professora Angela Rússia, contadora de histórias e que breve ela estará na sua escola. É isso aí. O que eu quero dizer para todas as crianças, os pais que estão assistindo. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui, que a Tamiris é uma pessoa sensacional, que eu amo de paixão. Eu também amo de paixão. E que a biblioteca está se preparando com todo o carinho do mundo para as crianças, porque elas merecem tudo de melhor. E a gente leva esse livro para mostrar que a vida está muito além do que a gente vê, né? Nas entrelinhas de um livro a gente viaja, como você diz, a gente vai para outros lugares. Então, nós estamos nos preparando para levar essa sementinha chamada leitura, para plantar no coraçãozinho dessas crianças que a gente ama tanto também. Muito obrigada. Verdade. Que Jesus te abençoe grandemente. A gente também. Fiquei muito feliz que você aceitou o meu convite. Até pensei, falei assim, ela acho que deve estar de férias ainda. Fiquei bastante férias, né? Está curtindo legal. Por isso que ela está com essa pele boa. Oh! Está maravilhosa. Está bem mesmo. Graças a Deus. A saúde está ótima, né, Ângela? Graças a Deus. Está ótima. Família toda. Tudo bem. Tudo bem. Bom, eu acabei de entrevistar, de conversar, um bate-papo gostoso descontraído com a Ângela Rousse. Ela é professora e coordenadora da Biblioteca Itinerante. É um ônibus, gente. Todo decorado, maravilhoso, com muitos livros, mesinha, tem cadeira. Eu já entrevistei ela dentro do ônibus, naquela mesa maravilhosa. Só não tinha café, mas tinha cadeira, tinha mesa. Cortininha, uma cozinha muito linda. Eu espero que um dia você tenha a oportunidade de conhecer esse lindo ônibus, que é um sonho. De todos, eu acho. E quem não conhece, eu acho que tem muita vontade de conhecer. Com a certeza. Que Jesus abençoe grandemente. Que você tenha um ano lindo, maravilhoso, espetacular. Amém. Muito abençoado. Amém. Isso para nós. Abençoado trabalho, saúde, tudo mais. Principalmente junto com a família, né? Eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha. Eu vou para o comercial e 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 eu vou para o comercial